Quando eu lhe pedi pra Deus Eu não sabia Que Ele me surpreenderia Escolhendo o mais lindo Sorriso pra alegrar minha vida Onde encontrarei palavras Pra expressar tão grande amor E eu me sinto tão amada Pois Deus me deu você Eu sei que não é passageiro Meu amor O levarei aonde for Esperarei E viveremos juntos Seremos um Amém